Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada É um barulho que faz a sua chada, quando eu não é perito, machuca a voz É um barulho que faz a sua chada, quando eu não é perito, machuca a voz É um barulho que faz a sua chada, quando eu não é perito, machuca a voz É um barulho que faz a sua chada, quando eu não é perito, machuca a voz Nós empurra na checa, soca, 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 soca Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada É um barulho que faz a sua chada, quando eu não é perito, machuca a voz É um barulho que faz a sua chada, quando eu não é perito, machuca a voz É um barulho que faz a sua chada, quando eu não é perito, machuca a voz É um barulho que faz a sua chada, quando eu não é perito, machuca a voz É um barulho que faz a sua chada, quando eu não é perito, machuca a voz É um barulho que faz a sua chada, quando eu não é perito, machuca a voz É um barulho que faz a sua chada, quando eu não é perito, machuca a voz É um barulho que faz a sua chada, quando eu não é perito, machuca a voz Soca Saca..... Sangrapa Soga 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 Toga Soga 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 Legenda Adriana Zanotto